Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos, eu sou Lucena Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a sessão plenária desta terça-feira que derrubou cinco vetos do Poder Executivo. Veja com Ingrid Barthes. Após o término do recesso, os trabalhos do Legislativo recomeçaram nesta terça-feira com a derrubada de cinco vetos do Poder Executivo, como o projeto de lei que renomeia o viaduto Delírio da Zona Oeste como Alcir Pimenta, o projeto que tomba provisoriamente por seu valor histórico, social e cultural, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba Império Serrano, o que cria o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele, outro que declara o folclore português como patrimônio cultural de natureza imaterial do município do Rio e derrubada de veto do Executivo também do projeto que dá nome de Praça Paulo Zoaim a uma praça inominada entre a rua Enaldo Cravo Peixoto e a rua Barão de Mesquita, no bairro da Tijuca. E hoje que é comemorado o Dia da Cultura Nordestina, o Parlamento Carioca aprovou uma lei em segunda discussão que cria o Programa de Salvaguarda Cultural do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. O objetivo é mobilizar recursos, fomentar, apoiar e amparar o setor cultural da Feira de São Cristóvão. No prolongamento da sessão, os parlamentares aprovaram projetos de lei em primeira discussão. Entre eles, o projeto que inclui o Dia do Missionário Cristão Protestante no calendário oficial da cidade, o que dispõe sobre a presença obrigatória do profissional de fisioterapia nas academias de ginástica que tenham pessoas com deficiência ou doença. E outro projeto aprovado em segunda discussão foi o que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigirem o cadastro de pessoa física no ato da compra como condição para atendimento ao consumidor. Veja agora alguns projetos na ordem do dia da sessão desta quarta-feira. Um deles proíbe os estabelecimentos comerciais de exigirem o cadastro da pessoa física, o CPF, no ato da compra como condição para atendimento ao consumidor. Um outro cria o Programa Municipal de Iniciação Profissional no setor público. O Parlamento vai discutir também o projeto que dispõe sobre a gratuidade para as pessoas com deficiência física que usem operadoras do serviço de transporte remunerado privado individual por meio de aplicativos ou plataformas de comunicação. Ainda na ordem do dia, o projeto de lei que inclui o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. E também o projeto que declara o loteamento localizado na estrada do Pedregoso, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. O Rio em alerta por causa da varíola do macaco. O Estado tem 190 contaminados e já é o segundo em número de casos da doença no Brasil. O Ministério da Saúde recomenda que gestantes e mulheres que estejam amamentando usem máscaras. Os detalhes com Mariana Rosadas. Entre os casos de varíola dos macacos na cidade, a maioria é de homens. O Ministério da Saúde anunciou que vai receber um antiviral para reforçar o enfrentamento à doença em casos graves, sem informar quando as primeiras doses chegam. A transmissão se dá por contato com as lesões na pele, fluidos corporais e material contaminado como roupas, roupas de cama, banho, objetos de higiene pessoal, além de gotículas respiratórias. A principal forma de contágio é por contatos íntimos e prolongados, como relações sexuais. Ele é transmitido quando você fica próximo da pessoa, em menos de um metro. E através das lesões ou crostas é onde tem a maior quantidade de vírus. Além das bolhas, outros sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dor muscular, inchaço nos gânglios e fraqueza. Esse vírus morre com qualquer higienização, qualquer detergente, qualquer limpeza, esse vírus morre. Então, você tendo a sua higienização das mãos, você tendo esse cuidado para não ter o carreamento desse vírus, você deixa de transmitir ele ou de pegar através do contato mais íntimo. Os pacientes com varíola dos macacos não costumam ir às emergências hospitalares porque apresentam sintomas leves, mas crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas podem desenvolver quadros graves da doença. Depois de avaliação médica, o isolamento é fundamental até que todas as feridas estejam cicatrizadas. Esse tempo pode chegar a até 40 dias. O período de incubação da varíola dos macacos pode levar até quatro semanas. As pessoas no contato íntimo, eles podem não apresentar sintoma nenhum por uma, duas semanas ou até mais. Ao exame positivo de um paciente, todo o seu contato íntimo pelo menos tem que ficar em isolamento até avaliar a real possibilidade do exame positivo ou o aparecimento dos mesmos sintomas. A defesa do vereador Gabriel Monteiro tem cinco dias úteis para apresentar as alegações finais no processo do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio, que investiga a quebra de decoro por parte do parlamentar. Nesta terça-feira, o Conselho apresentou o relatório que pede a cassação do mandato do vereador. Eu acompanhei. Foram quatro meses de trabalho. O documento do relator do caso Gabriel Monteiro, o vereador Chico Alencar, tem 35 páginas e está dividido em cinco partes. Durante as reuniões, o Conselho de Ética analisou provas e ouviu testemunhas de defesa e de acusação. O relatório pede a cassação do vereador, que foi denunciado por quebra de decoro parlamentar depois de denúncias veiculadas na imprensa. É um parecer oferecido ao Conselho de Ética e Decoro contra o vereador Gabriel Monteiro, que conclui pela prática de condutas gravíssimas e recomenda a aplicação da pena de perda de mandato do referido parlamentar. Agora, a defesa do vereador Gabriel Monteiro tem cinco dias úteis para apresentar suas alegações finais. Após esse prazo, o colegiado volta a se reunir para a votação do relatório final pelos sete membros do Conselho. Depois da tramitação, se o parecer for favorável à representação, o caso é encaminhado à mesa diretora que deve pautar a votação em plenário. Nosso tempo é o tempo presente e temos que agir com muita firmeza, sem espírito persecutório, sem inclusive eleitoralismo ou espírito partidário no combate pela ética, pelo decoro na política. A população atendeu a convocação da prefeitura e foi aos postos nos últimos dias para tomar vacinas contra a Covid-19 que iriam para o lixo por causa do fim da validade. Mesmo assim, três milhões de cariocas ainda estão com o esquema vacinal em atraso, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A reportagem é de Sérgio Costa. Rafaela está em dia com as vacinas da Covid-19. Hoje ela veio tomar a terceira dose, um reforço tão esperado, consciente de que todos devem fazer a sua parte. Mais seguro, né? Porque se todo mundo está vacinado, a gente se sente mais seguro. Pelo tamanho da fila neste posto de vacinação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro, a expectativa é de que parte da população atendeu ao apelo da prefeitura. Afinal, estamos diante de inúmeros preocupantes. São 3 milhões e 300 mil pessoas com esquema vacinal atrasado no município do Rio. E até a tarde desta terça-feira, 15 mil doses da AstraZeneca ameaçadas de ir para o lixo. Ou seja, esta seria a oportunidade ideal para quem precisa tomar a dose de reforço. Importante destacar que a terceira dose não é um reforço. Não é para quem já teve duas doses e é dispensável em algumas situações. A terceira dose é parte do esquema protetor. O nível de proteção alcançado com três doses é muito superior a duas doses. Nas últimas semanas, não avançamos na taxa de vacinação. Menos de 30% das pessoas com mais de 18 anos tomaram as quatro doses. E atenção para o esquema considerado ideal. Duas doses da vacina para crianças entre 3 e 11 anos. E três doses para adolescentes entre 12 e 17 anos. Já quem tem mais de 18 anos devem estar com as quatro doses de reforço. No caso das crianças, o desafio é ainda maior. É necessária a inclusão de crianças mais novas a partir de seis meses. É necessária a aquisição de vacinas Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. É necessária mais ação do Ministério da Saúde na aquisição das compras de saúde e nas campanhas de informação à população. Mostrando a importância e a segurança da vacinação pediátrica, que é fundamental agora para controlar a doença nessa população que até hoje não teve a oportunidade de se vacinar adequadamente. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em Câmara.rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias, às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto